Joaquim, eu não sei se é no seu, mas está um ruído. É o microfone do Joaquim que dá algum ruído. Um momento. Do David? É o meu parou agora ou não? Será que é o ar-condicionado? Deixa eu desligar. Não, não é o ar não, Joaquim. É como se estivesse roçando alguma coisa no microfone. Vocês estão vendo a projeção? Sim. Calma, sim. Eu vou deixar mudo o meu microfone aqui agora. Está ótimo, David. Está fazendo barulho ainda mesmo? Não, melhorou, Joaquim. Eu tenho que ficar parado, porque eu acho que é alguma coisa no microfone. Então, pessoal, boa tarde. Sou o Joaquim Araújo. Eu, juntamente com o David, vamos apresentar para vocês o projeto Forna Feia, que está sendo desenvolvido no estado do Rio Grande do Norte. Faço parte da SOS Sertão e temos alguns parceiros aí que vocês viram logo no início. Vou começar falando um pouco do parque, onde fica localizado. O parque é relativamente pequeno, mas é um parque nacional, de grande importância para a região, principalmente para as cidades de Mossoró e Baraúna. E é um parque, é uma área conhecida com a quantidade de cavernas muito grande. Ela fica localizada justamente em um dos locais que tem a maior quantidade de cavernas do Brasil. Pode passar, David. E os objetivos, elaborar. Pode colocar tudo na tela já, né, David? Uma vez isso. Na verdade, um plano de recuperação que a gente pode até chamar. Pode voltar, né, David, um pouquinho. David, passou um, não foi? David, você passou uma tela, não foi? Alô, David? Trauma, a tela congestionou. Ah, tranquilo. Acho que retornou aí agora. Então, os objetivos do plano de recuperação foi... passou de novo. É o mapeamento da área, né, o diagnóstico, a participação com o conselho gestor e o envolvimento também nas comunidades locais. Essa estratégia foi justamente com o objetivo de fazer com que o trabalho que a gente viesse a ser desenvolvido a partir das ações que foram elencadas no plano de recuperação também tivesse o apoio das comunidades no entorno. O parque fica situado em uma área de grande interferência por conta das atividades de irrigação. É um polo de cultura do agronegócio lá na região e produz muita fruta. Então, teve esse envolvimento direto e parceria também com outras instituições. Essas foram as estratégias principais delencadas no plano de recuperação que a gente também vem desenvolvendo até então. Eu só peço desculpa, só um momento que eu aumento aqui o aplicativo que o programa travou. Vamos esperar um pouco. É, David e Joaquim, se vocês quiserem, vocês enviaram para a gente, a gente pode projetar daqui, se preferirem. David, quem resolve aí? Você está projetando, porque eu não consigo projetar aqui também. A projeção estava funcionando normal até há pouco, simplesmente parou. Quer que ela projete lá, David? Deixa eu comentar novamente aqui, só para ver. Está indo agora? Voltou. Passa para a próxima tela. Ele está travando. Clarice, se puder projetar aí, então, por favor. A gente abre aqui então, Joaquim. Um segundo. Passa para a próxima tela. Passa para a próxima tela. Esse é o mesmo, pode cartel. Legenda Adriana Zanotto 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 E o processo de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto